A partir de amanhã, o uso da máscara deixa de ser obrigatório em locais fechados aqui em Pernambuco. A medida foi divulgada hoje pelo governo do estado, quase dois anos depois que o uso delas passou a ser obrigatório. Um caminhar livre, sem medo. Nas ruas do Recife, os sinais do que parece ser o fim de uma longa e cansativa batalha. Desde o dia 29 do mês passado, não é mais obrigatório o uso de máscara em ambientes abertos em Pernambuco. Tem quem se sinta à vontade. Agora, podendo usar o ar livre, o ar fechado, acho que é importante ser acatado essa decisão. E tem quem ainda prefira sair de máscara. Eu vou continuar usando, sabe por quê? Até para evitar uma gripe, sentar uma pessoa perto da gente, dar um espirro, eu acho importante a máscara. Olha, é bom usar, né? É bom usar para prevenir. A partir dessa quarta-feira, em Pernambuco, o uso da máscara vai deixar de ser obrigatório também em ambientes fechados. A decisão foi tomada com base na redução dos casos e das mortes por covid-19, além do avanço na vacinação no estado. Na semana do dia 30 de janeiro a 5 de fevereiro desse ano, foram registrados 545 casos graves de covid no estado. Na semana passada, a quantidade de casos graves caiu para 32. De acordo com um boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de hoje, a semana com mais mortes por covid em Pernambuco, este ano, foi de 6 a 12 de fevereiro. Foram 174 mortes. Na semana passada, nenhum óbito por covid foi registrado nas estatísticas oficiais. Pernambuco registrou o primeiro caso de covid-19 no dia 12 de março de 2020. A obrigatoriedade do uso da máscara veio dois meses depois, dia 16 de maio de 2020. Em ambientes fechados, como nesse shopping no bairro da Boa Vista, as opiniões também se dividem quando o assunto é a máscara. No lugar aberto, ainda acho que já dá para usar, mas acho que é meio fechado, assim, com muita gente, acho que ainda deveria ser um pouco mais gradual essa retirada da máscara. Vai sair, graças a Deus, né? Espero que não volte, né? A doença, né? Acho que não vai mais, não. Caraca de vacina. Calorante demais, né? Atrapalha muito. Atrapalha bastante. Por dois anos, as máscaras não saíram do rosto e das mãos da dona Branca. A costureira especializada na confecção de abadás viu os pedidos caírem na pandemia, mas encontrou na produção de máscaras uma saída para manter a renda da família. Eu fiz de um limão uma limonada. O que acontece? Com as sobras dos meus tecidos, eu vi uma possibilidade de proteger as pessoas e de proteger a minha família também. Então, dentro desse propósito, eu consegui trabalho, eu consegui agregar o sustento da minha família e foi muito significativo. Agora, sabendo que as máscaras, em breve, vão ficar só na memória, a costureira comemora o bom momento com um sorriso.